Seu cérebro não quer que você saiba disso, mas eu vou te falar mesmo assim. Foi realizada uma pesquisa onde mostrou que uma pessoa sendo exposta durante uma semana ao mesmo vídeo por gráfico, a cada exibição a pessoa vai diminuindo a sensação de prazer, a exibição dela. Mas se for mostrado um novo vídeo com um novo gatilho, com um novo contexto, a exibição dela volta de maneira mais forte e mais incontrolável do que nunca. E por que eu tô te dizendo isso? Porque a pornografia, ela altera a tolerância do seu cérebro. Eu vivi presa nesse ciclo durante 15 anos e é mais ou menos assim. Você começa acessando um vídeo de um homem com uma mulher, só que daí depois isso perde a graça. Aí você vai assistir um vídeo que tem três pessoas se relacionando, aí isso também vai perder a graça. Aí depois você vai acessando aquelas categorias cada vez mais bizarras, mais estranhas que tem lá dentro dos sites. Só que chega um momento que também vai perder a graça aquilo. E aí o que que acontece? Eu, pelo menos, eu tava num ponto que eu abria de 15, 30 abas ao mesmo tempo pra eu pegar o ápice de cada uma delas. Só que em algum momento isso também vai perder a graça. E aí você vai sentir o desejo, a vontade de replicar aquilo na prática. De você vivenciar aquela experiência de maneira prática. A pornografia é uma prisão invisível. Ela vai aprisionando desde a sua identidade como mulher, como esposa. Vai acabando com o seu relacionamento. Ela destrói a sua santidade e te afasta de um relacionamento de intimidade com o Senhor. E mesmo depois de 15 anos sendo escrava desse vício, eu fui resgatada. Eu fui resgatada por Jesus e se eu tô aqui hoje falando nesse vídeo, é porque eu estou aqui pra te ajudar nesse processo também. Se você encontrou esse vídeo no Explorar, aproveita e já me segue que eu vou estar compartilhando com você como foi o meu processo, como eu fui resgatada por Jesus e te ajudar a te fortalecer, a edificar a sua fé. Pra que você consiga passar por esse processo como vitoriosa. E lembre-se, você não está sozinha nessa.